O deputado Márcio Machado, do PL, entregou uma moção de aplauso do Parlamento à lutadora de judô Carolina Estefani Kik, pela classificação para a Surdo-Olimpíada Mundial. A atleta de 21 anos, revelada em Palhoça, sagrou-se campeã da Surdo-Olimpíada Nacional, realizada em São José dos Campos no início de dezembro. A competição serviu como preparativo para a convocação final das seleções brasileiras para a etapa mundial. Carolina Kik venceu o nacional na categoria leve, até 57 quilos, e ficou com a prata no absoluto, sem limite de peso. Uma menina que tem um potencial extraordinário, ela tem uma deficiência auditiva e consegue colocar toda essa energia dela no esporte, no judô, sendo campeã estadual nessa modalidade e agora ela está apta para ir para o campeonato nacional. Então ela é daqui da Grande Florianópolis, faz um treinamento nos polos de samurai. E a arte marcial representa a honra, representa o respeito, representa valores que nós precisamos resgatar, especialmente na juventude. E ela é um exemplo para Santa Catarina, por isso, dessa homenagem tão merecida pela Assembleia Legislativa.